Abertura O que é isso? Quem escreveu isso? O que é isso? Mais uma novidade. O que é que diz aí? O que é que diz? O estranho caso do violão encontrado na água. Aonde você vai? Reze para que não falem nada de mim, porque senão você já sabe. Agora posso jogar você na água. Você escorregou e caiu na água. O que é isso?